Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sei que eu tô um pouco sumida aqui do canal e tudo mais. É que realmente eu tô com alguns problemas, tem amigas linhas também passando por momentos difíceis, então eu não tava querendo vir gravar assim triste. Eu tô triste ainda, mas muita gente me cobrando vídeo lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no grupo e eu resolvi vir gravar hoje. Gente, confesso que hoje eu já chorei muito, mas a gente tem que ser forte, como as meninas me falaram, e seguir a vida, tá bom? E eu peço muita oração, gente, pela Jéssica e pela minha amiga Marinês, tá? Elas estão passando por momentos muito difíceis e eu gostaria de pedir oração por elas e por mim também, tá? Ah, mas vamos espantar vocês agora e vamos lá pra resenha. Gente, eu vou deixar vocês aí com passo a passo e eu já volto, tá bom? Demonstração 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 e cisteína são indicados para a recuperação de cabelos danificados, além de ser um agente extremamente hidratante e ajudando o tratamento de cauterização e reposição de massa capilar. É uma máscara muito, muito boa, para o seu cabelo que está muito fininho, por processos de química, de muita escova, de muita chapinha, eu recomendo muito essa máscara. Ela é uma máscara que é para você deixar de 10 a 15 minutos, eu confesso que eu deixei uns 15, 20 minutos, porque não adianta você chegar, passar o creme lá, fazer a massagem, deixar 3 minutinhos e tirar, porque o creme não vai agir com eficaz, sabe? Então é bom você fazer um tratamento e deixar uns 15, 20 minutinhos aí, nada de tratamento no chuveiro, principalmente para a gente que tem cabelo com química progressiva, tintura e tudo mais. Eu não recomendo deixar só 3 minutos, eu gosto de deixar tratamento de 15 a 20 minutos, no mínimo 10 minutos, sabe? E o resultado é esse aqui, ela tem manteiga de manga na fórmula dela, que ajuda a dar uma emoliência assim para o cabelo, ó. Eu cortei a franja de novo. Ajuda a dar uma emoliência e um brilhinho. Não senti que deu aquele brilho espelhado que eu gosto, mas eu senti meu cabelo que tá mais forte e bem mais encorpado, ó. Bem mais encorpado. E o cabelo fica assim, ó. Eu só escovei o cabelo porque... Eu só escovei o cabelo porque minha raiz já tá ruim, gente. Já tem quase... acho que já tem quase 2 meses aí que eu fiz progressiva. Eu fiz um botox também da Maria Scandalosa que eu nem gravei resenha pra vocês que era pra corrigir o meu cabelo. Então... a gente fala... Então eu fiz um botox. Só que o botox no meu cabelo, assim, não adianta porque ele não alisa. Só abaixa o volume e em 15 dias o efeito já sai. Então... agora eu tô tratando ele bastante. Vou esperar daí os 4 meses pra mim fazer a progressiva novamente. Eu tava pensando em parar de fazer progressiva, mas acho que eu não aguento ficar sem a progressiva. E meu cabelo tá assim. Eu tô cuidando muito dele. Principalmente das pontas, né? Que é onde o cabelo tem tendência de ficar mais... Mais maltratado, mais mal cuidado, né? Então, gente... Essa foi a resenha de hoje. Foi aqui da máscara da Max Belli. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? E, gente, me segue lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Então, o vídeo foi esse, tá? Então, é... Eu vou, mas eu volto, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!